Não reconheço mais o meu coração Mas não que ele se recusasse a bater Não faço questão de lembrar dos seus desacatos Nem de outras mulheres que vi com você Você me sugou e me deixou cansada E se esconde em palavras de me querer bem E assim como o tempo notou ao relento Sinto saudade e já não me recordo por quê Só entendi como tudo acabou Quando não vi pedaço de mim em você Hoje eu passo com risos a sua afobação Como quem já tivesse sempre o que prever Você me provou que ainda não mudou nada E quando se olha no espelho é você quem me vê Vem abrir as feridas e deixar cansada Vem a ver nos meus olhos que hoje estou bem E assim como o tempo notou ao relento Sinto saudade e já não me recordo por quê E assim como o tempo O motor ao relento Você desfaça tristeza e já não me recordo por quê Você desfaça tristeza e sorrisos pra fingir viver Pode de... E assim como o tempo não me recordo por quê E assim como o tempo não me recordo por quê E assim como o tempo não me recordo por quê O sol na pele negra é lindo Como a luz da pele Que reflete a beleza em você Cara preto e amarelo E de noite a lua brilha com a bênção de Benjá